E agora a gente vai com o Moreira, né? Porque a Polícia Civil prendeu um idoso condenado por estupro em Jaraguá do Sul. O Ricardo Moreira traz o detalhe da informação no Cidade. Olha essa nota, um idoso de 62 anos de idade foi preso pela polícia hoje em Jaraguá do Sul. Ele estava em uma residência ali na periferia da cidade. A polícia chegou até ele depois de informações. Esse homem está condenado a 17 anos de prisão em regime fechado pelo crime de estupro. Esse fato aconteceu no ano de 2010 na cidade de Braço do Norte, no sul do estado. Desde que foi decretada a prisão, ele era considerado foragido e ainda não havia sido encontrado. Através da investigação ali da Polícia Civil de Jaraguá do Sul, trabalho de inteligência e também a campo, os policiais receberam a informação de que ele estava nesta casa. Quando a polícia chegou à residência, uma vizinha até tentou avisar o idoso da presença dos agentes, mas ele não conseguiu fugir e foi detido e encaminhado ao delegacia ali de Jaraguá do Sul e, consequentemente, à unidade de prisão avançada, onde permanece a disposição da justiça. Zanotto.